Música Saudações, queridos e queridas do canal Vereda da Fé. Hoje, 7 de dezembro, é o dia do Santo Ambrósio, que viveu no século IV, quando a igreja enfrentava diversas heresias e desafios. Ele era filho de um prefeito romano que governava as Galhas e recebeu uma educação cristã e clássica em Roma. Ele se tornou um advogado e um funcionário do império, chegando a ser prefeito de Milão. Foi nessa cidade que ele foi escolhido pelo povo para ser o novo bispo, mesmo sem ter sido batizado ainda. Ele aceitou a missão com humildade e se dedicou ao estudo das Sagradas Escrituras e da doutrina da igreja. Ele escreveu obras que o tornaram um dos grandes doutores da igreja latina e foi o mestre e o amigo de Santo Agostinho, que se converteu graças à sua influência. Ele morreu em 397, numa sexta-feira santa, deixando um legado de santidade e sabedoria para a igreja e para o mundo. Amém! Quinta-feira, dia 7 de dezembro, dia de Santo Ambrósio, oremos. Ó Santo Ambrósio, bispo e doutor da igreja, que fostes escolhido pelo povo para ser o pastor do rebanho de Cristo, ensinai-nos a seguir o vosso exemplo de fé, humildade e caridade. Vós que fostes, ó Mestre e o amigo de Santo Agostinho, intercedei por nós junto a Deus para que possamos nos converter de coração e nos aprofundar no conhecimento das Sagradas Escrituras e da doutrina da igreja. Vós que fostes um defensor da verdade e da justiça, ajudai-nos a ser testemunhas do Evangelho no meio do mundo e a resistir às tentações do mal. Vós que fostes um promotor da liturgia e da espiritualidade, inspirai-nos a louvar a Deus com alegria e a buscar a sua vontade em tudo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Com amor e fé, unamos nossos corações ao coração de Jesus, que nos revelou o rosto do Pai. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai e o perdão dos pecados e a libertação do mal. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso, que é a síntese do Evangelho e o modelo de toda oração cristã. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Santo Ambrósio, que hoje celebramos, foi um dos grandes doutores da Igreja Latina, que nos deixou um rico legado de obras teológicas, litúrgicas e espirituais. Ele foi um pastor zeloso, que cuidou do seu rebanho com amor e firmeza, defendendo a fé católica contra as heresias e os abusos do poder. Ele foi um mestre e um amigo de Santo Agostinho, que se converteu graças à sua influência e ao seu exemplo. Ele foi um homem de oração e de louvor, que nos ensinou a cantar a Deus com alegria e a buscar a sua vontade em tudo. Ele morreu em 397, numa sexta-feira santa, unindo-se ao mistério da paixão e da morte de Cristo. Amém. Agradecemos por assistir a este vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Assim, você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus e o amor aos santos. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Agradecemos por assistir a este vídeo. 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 Amém.